Música Chegou a vez de investir na produção científica nacional. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou uma série de ações em áreas estratégicas como a nano e a biotecnologia. Entre os planos do governo, a compra de um navio oceanográfico, a abertura de 300 bolsas do Ciência Sem Fronteiras para o setor espacial e a criação de um centro de supercomputadores. E ainda serão liberados R$ 2 bilhões para projetos de mobilidade urbana, eficiência energética e tecnologias alternativas para o transporte.